Tudo bem? Aqui quem fala é Davi. Eu tô aqui num mapazinho que eu fiz, que é praticamente de FNAF, mas do meu jeito. Agora todo mundo sumiu. Ah tá, tá todo mundo aqui. Ó, esse mapa é o seguinte. Eu tenho que sobreviver a quatro animatronics. Terá quatro partes diferentes, envolvendo entre o quarto, o escritório, o local onde o guarda fica, que eu me esqueci, e por último, praticamente uma loja. Vou ser uma segurança de uma loja. O mapa ainda não tá completo, porque essas últimas três partes ainda não foram terminadas. Eu já terminei as animatronics, que é muito fácil. No vídeo eu vou ensinar você, mas eu vou ensinar agora. Ó, simplesmente você tem que estar na dificuldade difícil. Escolha qualquer mob. Tipo, eu escolhi os esqueletos, são mais rápidos. Você spawna um esqueleto, joga a espada no chão, mas tem que ser outro. Porque esses esqueletos queimam. Eles pegam fogo aqui. Ah, é a espada de William Lish, então ninguém pega. Um monte de diamante. Praticamente qualquer mob pode pegar. Só você ir spawnando loucamente e observar a espada de cada um. Se não tiver ido, muda de posição. E nunca aperte em duas vezes no difícil. Não bote no pacífico e nem no difícil. Aí ó, ele pegou a espada. Agora, se eu for pra cima... Se eu for pra cima... Assim... E desculpem agora que eu tô meio rouco, eu tô gripado. Pronto. Cheguei bem alto. Aí então, você fica caindo, caindo. Até uma hora você perceber. Vou dar um corte até chegar lá. Voltei, já tá chegando. Ó. Todos os esqueletos sumiram. Exceto esse. Que ele está com o item. Então, ele vai ser praticamente um mob marcado. Igualzinho a esses. Que aconteceu a mesma coisa. E o mapa tem alguns defeitos. Tipo, entre os animatronics não entrarem pelas portas assim. Eles não conseguem entrar por porta assim. Mas se tiver um bloco passando por eles. Eles passam. Eu vou fazer até uma... Vou jogar até aqui um pouquinho pra testar o mapa. Mas antes, todo mundo tem que estar afastado daqui. Pronto. Ninguém se cansa aqui. Ah. Tem câmeras. Mas praticamente esse computador é funcional. Que é do último mapa. O último mapa é ligado com o primeiro. Que tem essa torcida de redstone. Que tá acendendo isso aqui. Ligando o computador que tá atrás desse quadro. É ser mais fácil de... É ver esses quadros pequenos. Hoje, o meu computador tá bugado. Pronto. Vamos deixar quieto. Nunca mais vamos mexer. É o seguinte. Tem as tubulações que são funcionais. Devido a um velho sistema de tocha ligada e desligada. Você pode deixar ela ligada. Se o negócio estiver vazio assim. Sem... Dar conexão a nada. Tudo bem. Ele não vai estar ligado. Mas quando ele estiver ligado. Vai estar dando conexão. Esse está desligado. E a porta tá aberta. Era pra estar fechada. Mas se eu vir aqui e ligar. Redstone. Para de funcionar. E desliga. Fazendo esse sistema. Aqui é o sistema das luzes do duto. Ou da tubulação. Se eu levantar. Aqui ó. Fica completamente escuro. Mas se eu religar. Tá clarinho. E é melhor vocês deixarem em seus dutos ligados. Sabe por quê? Porque senão vai aparecer mais mob do nada. E quem sabe ele pegue algum item. Caso algum mob morrer. Porque quando o mob morre. Ele pode pegar o resto do outro mob. Pronto. Assim ficou mais fácil. No próximo vídeo. Eu vou jogar um pouquinho aqui. Me digam se vocês querem. É só você botar lá. Hashtag. Joga. Enfim pessoal. Muito obrigado por assistirem. Deixem o like. Like. Se inscrevam no canal. E comentem. Se vão querer a parte 2 disso daqui. Então pessoal. Tchau. E fui.